Música Novo regimento interno da escola do legislativo é aprovado. Violência contra a mulher é o destaque das redes sociais da Assembleia com o Tiago Dallos. Tem ainda previsão do tempo, dados atualizados da varíola dos macacos e um trabalho emocionante de uma servidora com crianças carentes de Moçambique. Fique com a gente porque o Primeira Hora desta quarta-feira, 24 de agosto, ao vivo, já está no ar. Música Aprovado em plenário o novo regimento interno da escola do legislativo Ulício Mauro da Silveira, referência em todo o país. Desde o surgimento da escola do legislativo, em dezembro do ano 2000, as atividades desse importante setor do parlamento catarinense evoluíram ao longo do tempo. O foco inicial, que eram os servidores da Assembleia, foi ampliado e chegou às câmaras de vereadores espalhadas pelos 295 municípios catarinenses. Uma ferramenta fundamental de formação na atividade legislativa, política e de cidadania. Após 21 anos, a escola vive um novo momento. A escola, a partir do regimento interno, que foi aprovado pelo plenário da Lesc, a escola fica autorizada ou fica legitimamente concedido o direito ou dever de atender todos os poderes. O judiciário, os executivos, o executivo estadual e municipais, além do que já faz de atender a população em geral e os servidores dos legislativos. A criação do regimento interno da escola do legislativo atende a uma crescente demanda. Este é o grande diferencial do trabalho que nós vínhamos realizando até agora para o trabalho que nós poderemos realizar e atender essa demanda, que é muito significativa, que nos chega com muita frequência, que é a qualificação e a capacitação de servidores, de todos os servidores públicos, agentes políticos e agentes públicos. Iniciativas como o vereador Mirim, o Parlamento Jovem e a caravana de inclusão da mulher na política aproximam o parlamento da sociedade. Nos últimos quatro anos, a escola atendeu praticamente 100 mil pessoas, seja presencialmente ou em cursos à distância, mesmo durante a pandemia. E a expectativa é ampliar o atendimento a outros servidores públicos e à comunidade. E eu acredito agora que ampliando o leque de atuação da escola, nós possamos, na próxima legislatura, nos próximos quatro anos, eu acredito que a gente possa alcançar um número talvez 50% maior, talvez a gente chegue lá em 150 mil pessoas, quem sabe até dobrar. Um grupo de aves foi reconhecido na fauna brasileira como nativa e exótica. São as psitatiformes, eita nome difícil, mas peraí, assim pelo nome científico, você nem imagina quais são, né? Então assista a reportagem do Paulo César, eu tenho certeza que você já viu muitas por aí. Periquitos, tirivas, baitacas, araras, papagaios. Com esses nomes, todo mundo sabe quais são as espécies que colorem os céus e a fauna brasileira. Mas quando vamos para um nome científico, que engloba essa família, fica um pouco mais difícil. São os psitatiformes. Esse grupo é composto por pelo menos 360 espécies e 80 gêneros identificados. Eles são queridos, e alguns estão presentes em muitos lares como animais de estimação. Aqui em Santa Catarina, uma lei de origem parlamentar inclui essa grande família de pássaros como nativos da fauna brasileira. Reconhece as espécies como exóticas e insere o grupo também na política de gestão de pássaros originários. A sanção da nova lei neste mês protege e reconhece as espécies que incluem o Psittacidae, Estrigopidae e Cacatuidae. A medida garante a preservação das espécies em todo o estado catarinense. Empreender já é difícil. Imagine então nas regiões mais pobres. O programa .org, que veicula na TVA, conta como isso pode dar certo. É só acreditar. Os caminhos para empreender podem ser especialmente desafiadores aos moradores de regiões mais pobres em Santa Catarina. O programa .org desta semana conversa sobre empreendedorismo social com o idealizador do projeto Meu Primeiro Corte, que há dois anos forma jovens na arte da barbearia e do bom atendimento. A oportunidade dentro da favela é muito limitada, né? Então a gente está vindo aí com mais uma oportunidade de tantos projetos que tem e a gente está vindo agora possibilitando um curso de barbeiro profissional, profissionalizante para esse jovem que vem da favela. Também dão depoimento um ex-aluno e um funcionário, que relatam o impacto positivo da formação nas vidas pessoal e profissional. A entrevista completa você confere no programa .org, que veicula a partir desta segunda-feira aqui na TVA. O programa também está disponível no canal da Assembleia Legislativa no YouTube. Voltamos com o Primeira Hora e as informações sobre a temperatura aqui no Estado. A quarta-feira será de sol em Santa Catarina. Na Grande Florianópolis, em norte do Estado, mais nuvens e pancadas isoladas de chuva fraca agora pela manhã por causa da circulação marítima. A temperatura continua em elevação. A máxima no Oeste é de 23 graus, na Serra 26, no Sul também 23 graus. Na Grande Florianópolis e Vale do Itajaí, 21 graus e no Norte do Estado, 22 graus. O assunto agora é violência contra a mulher e quem traz os detalhes é o Tiago da Luz, que faz parte da equipe das redes sociais aqui do Parlamento. Fala aí, Tiago. Bom dia. Bom dia, Cláudia. Bom dia a você que acompanha o Primeira Hora. Hoje nós vamos destacar uma série de posts sobre o Agosto Lilás e a importância do combate à violência doméstica. O Observatório da Violência Doméstica da LESC já registra mais de 30 feminicídios em Santa Catarina neste ano. E lá no Instagram nós destacamos os números para denúncias e também o aniversário da Lei Maria da Penha, que é em agosto. Você pode acessar o arroba.assembleia.sc para conferir. E não se esqueça, violência contra a mulher, denuncie. Eu volto com você, Cláudia Alves. Valeu, Tiago. Lembrando que a Assembleia Legislativa tem perfil nas principais plataformas de redes sociais. Então anota aí, ó. Facebook, Instagram, Twitter. É só procurar arroba.assembleia.sc para seguir. E não é só isso. Você também pode receber notícias no seu WhatsApp. Que tal, hein? É só mandar um sim para o número 489-9960-1127. Tá dado o recado. Mudando de assunto, vamos atualizar agora os dados da varíola dos macacos aqui no Estado. De acordo com a Diretoria de Vigilância Epidemiológica, já são 61 casos registrados. A maioria aqui em Florianópolis, 21. Joinville tem 10 casos confirmados. Já Balneário Camboriú e Blumenau, 6. Em investigação, são 224 casos. A orientação é ficar atento se sentir algum sintoma. E procurar logo uma unidade básica de saúde mais próxima para atendimento. Agora vamos falar de eleições. O Tribunal Superior Eleitoral registrou um número recorde de inscrições de mesários voluntários. As informações com o Rubens Cardiga. 830 mil brasileiros se ofereceram para trabalhar voluntariamente durante as eleições deste ano. É praticamente a metade dos 2 milhões de mesários que vão atuar durante a votação marcada para 2 de outubro. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, é um recorde. E é 93% maior do que o registrado na última eleição geral, de 2018, quando 430 mil pessoas trabalharam espontaneamente. Os mesários não podem ser candidatos ou parentes até segundo grau de quem vai disputar a eleição. Os mesários são responsáveis pelos locais de votação. Identificar, orientar, além de autorizar o eleitor na hora do voto, além de organizar as filas. Quem atua como mesário tem direito a dias de folga no trabalho e R$ 45,00 de auxílio alimentação. Segundo o TSE, o mesário é o símbolo do exercício da cidadania e do funcionamento de um sistema democrático. Sem os quais, realizar as eleições nas dimensões das que ocorrem no Brasil seria impossível. Garantem a transparência e o sigilo do exercício do voto. Os dados da Justiça Eleitoral mostram que o maior aumento de voluntário é na faixa da população jovem. Vamos de emoção para encerrar? Eu quero te convidar para conhecer a história da Santina, servidora aqui da casa, que faz um trabalho voluntário com crianças que vivem abaixo da linha da pobreza, lá em Moçambique. Eu, o cinegrafista Zomar Nunes, aqui da TVA, o também jornalista Alexandre Bach e o fotógrafo Bruno Colasso, aqui da Agência L, aliás o Alexandre está aqui na redação, nós vamos lá conversar com ela e saber todos os detalhes. E todos nós saímos com a sensação de que ajudar o próximo é muito, mas muito, compensador. Santina Campagnolo é policial da casa há 22 anos. É conhecida por todos pelo seu jeito carinhoso de tratar quem chega ao parlamento e também os servidores. Em 2010, a vida dela tomou um rumo que ela não esperava. Foi diagnosticada com câncer. E aí começa toda a história. Fazendo tratamento, conheceu uma médica da ONU, a Organização das Nações Unidas. Foram sete anos lutando contra a doença e venceu. Por ser uma mulher otimista, autoastral, ela acabou sendo convidada para conversar com mulheres na mesma situação que ela, em Moçambique. Fiquei apaixonada por tudo que eu vi lá, pelas pessoas principalmente, e estou indo por lá até hoje. A partir daí, ela passou a ir todos os anos para lá. Fez amigos e conheceu projetos sociais. Se comoveu com a situação das famílias que vivem em situação de extrema pobreza. Foi em 2017 que eu recebi um pedido de um dos cuidadores de lá, que é o Pedro Kembo. E eu, desde então, passo todos os anos nessa cidade, chamada Tete. São crianças hoje, são 35, mas já tiveram 90 crianças. Que hoje já são mais adultos, já fazem, já estudam, os que foram encaminhados, já estudam até no segundo grau, o nível médio para eles. E eu tento fazer um pouquinho só, porque eu precisava de muito recurso, mas eu não tenho condições de fazer o que eu gostaria realmente de fazer. Santina leva daqui bolas e bonecas de pano. Lá, compra material escolar. As crianças usam apenas caderno, lápis, caneta e lápis de cor que é dividido entre elas. A policial conta que, em todos esses anos, visitando o país, continua conhecendo outros projetos. Eu conheci um projeto agora, chamado Aldeia das Crianças, que é de uma ONG suíça. E, a partir de então, eles vão ajudar nesse projeto com cestas básicas, zinco para cobrir as casas, milho. Eu falo nisso porque são as coisas mais básicas para eles, né? Teve uma enchente muito grande agora, dois meses, e tem gente que ficou sem casas. As casas não são nem comparadas nossas daqui. Desde 2019, com a pandemia, ela não conseguiu mais viajar. O retorno tão esperado foi este ano. Eu me senti muito feliz e eu sou sempre um ser humano melhor. Cada vez que eu vou, cada vez que eu volto. Mesmo depois que eu volto, eu fico muito feliz de saber que eu contribuí um pouquinho só. Eu sempre digo, Cláudia, que eu não tenho nada assim demais para doar. Mas eu tenho amor, carinho. E eu sempre falo no beija-flor. No incêndio na floresta, ele só leva um pingo no bico, porque ele não consegue levar mais, né? Talvez o meu pingo seja para encher um copo d'água e matar a sede de alguém. É isso. É, uma inspiração para todos, né? E com esse relato lindo da Santina, a gente se despede do Primeira Hora de hoje. Que todos nós tenhamos um bom dia. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho